E aí no canal, o Rando Megadon trazendo para vocês mais uma novidade, esse relógio técnico, pessoal, caixa de aço, é como vocês podem observar, é como eu sempre falo, é uma oportunidade, pessoal, às vezes o seu vizinho está com ele no braço, pessoal, e está vendendo e você não sabe, às vezes você querendo comprar um relógio, né, e passa perdido, né, e a gente está aqui para informar vocês, pessoal, então se inscreve, né, para ficar bem informado, e lembrando, pessoal, eles não são todos de OLX, né, vamos para a descrição, o proprietário pede 500 reais, em valor 500 reais, cenografo, caixa de aço, né, que só dá, E aí muda-se para o Brasil, pessoal, bairro do Recreto da Z, mas no Distrito Federal, o Estado do Distrito Federal, né, tá aí, pessoal, né, é, lindo, lindo, o relógio é top, relógio é muito legal, e aí, pessoal, não deixa passar, não deixa passar essas oportunidades, porque essas oportunidades são poucas, como vocês podem observar, o relógio está todo no teráço, bem novinho, né, é, pessoal, caixa de aço ainda mais, é, muito legal aí, E aí